Bímblia na mão, no coração e pé na missão, que dia lindo hoje, exaltação da Santa Cruz, exaltemos a cruz pela qual nós somos salvos, por que não exaltar a salvação que veio da cruz? Graças ao sangue de Jesus crucificado, recebemos o perdão de nossos pecados, exaltemos a Santa Cruz. Hoje, peçamos diante da cruz o perdão do ódio, da indiferença, das inimizades, das injustiças, das divisões e das discórdias. E a Santa Cruz vai tirar todos esses males de nós. Quantas pessoas passaram por cruzes e agradecem porque encontraram Deus e tiveram compaixão dos irmãos. Bendita e louvada seja a cruz salvadora e fique com Deus.